Vamos combinar que The Idol é a prova viva de que, se a gente dá moral pra macho, que assim, tem talento, sobe pra cabeça, vira uma egotrip e deu o que deu. The Idol, um lixo! Claro que nem tudo é horrível, porque a música, eu confesso que é muito boa. I'm just a freak, yeah! Inclusive, eu tenho uma coisa que é, quando eu gosto de uma música, eu traduzo ela pra sueco. Então, em sueco ficaria... E também, por exemplo, eu gosto muito de sim ou não, né? Então, sim ou não da Anitta com Malone ficaria... De fato, só a premissa de The Idol deixou todo mundo empolgado. Além do que, o elenco conta com Jenny, do Blackpink, Troy Sivan, The Weeknd e Lily Rose Depp, uma Napple Baby que tem uma aura de mistério. Então, quando ela é colocada no papel de uma estrela pop, coisa que nós aqui amamos nesse canal, você pensa... Poxa, vai ser uma sériezona, né? Ainda foi o cara que fez Euphoria. Tudo bem que a segunda temporada a gente deixa bem baixo. Bem baixo mesmo. Mas a primeira temporada... Slay. E a série foi divulgada lá em 2021. A capa era Lily Rose Depp e o The Weeknd, ou seja, prometia muito. Estreou e depois de tanta promessa, entregou o quê? Radiação e gemidão do WhatsApp. Ah, 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 I'm just a freak, yeah. Foi isso, gente. E eu não tô exagerando. Inclusive, eu postei lá no Twitter assim, gente. Isso é pornô soft. Mais pesado do que Emanuele, o povo. Ai, Breno, nossa, esse Breno exagerado demais. Ai, desliga a internet desse menino. Eu estava certo. É a conclusão que todo mundo tirou assistindo essa bomba. Claro que muita gente já falou aqui, vi na gringa, vi no Brasil. Mas, gente, eu quero trazer a última pá de terra pra enterrar essa escória de série. E eu já começo esse vídeo com muita revolta, raiva e asco. Quem sou eu, Breno Moreiro? O seu som é ele, de diretas gringas de Toto Real, que sou o arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no curto. É importante seguir todas essas redes porque eu vou te dar o passe de cristal. E você vai morar aqui no ecossistema Moreiro. Aqui é tão lindo. Não tem essas porqueiras de The Wicked e Sam Levinson, não, viu? Siga-me em todas essas redes porque é importante. Temos a meta de 500 mil até o final do ano e vamos começar, né? De início, a série é um tanto de sombra, um filtro quente. Sabe quando você olha assim, tá tudo aranja, vermelho, amarelo? Um povo suado. Eu tenho vontade de entrar ali na tela e esfregar o povo com bastante água e dar um banho de sal grosso também. Porque é um buruco bacca que cada personagem carrega. Não tem nenhum personagem ali que é bom da cabeça. O Sam Levinson, ele tem o poder de escrever série que, assim, o povo com uma sessão de terapia já teria desembolado tudo e ia viver bem. Mas não. Ele tira a terapia da história e fala assim, Até quando eu consigo deixar essas pessoas desesperadas, longes da luz, chegar assim no fundo do poço? Como que seria? É esse ponto de partida pra escrever roteiro. Amei a Lily Rose Debby, não tinha visto nada com ela não. Mas ela parece muito a menina do filme da cabra, né? O enredo de The Idol é assim, Jocelyn, que é a Lily Rose Debby, é uma cantora muito famosa, desde pequena. Só que ela tá em depressão, porque ela perdeu a mãe dela. E aí depois a gente descobre que a mãe dela espancava a filha, principalmente usando uma escova de cabelo. Beleza. A Jocelyn, como tá depressiva, não tá rendendo no trabalho. Aí ela vai e começa fazendo um photoshoot na série. Aí depois ela vai ensaiar. E aí, quando ela vai ensaiar, tem uma dançarina que é a Diane, que é a Jenny do Blackpink. Mais tarde, as duas falam assim, Ai amiga, vamos pra uma balada? Aí elas vão pra uma balada. Nessa balada, encontra o Tedros, que é o Abel, o The Weeknd. É aí que a série vai assim, ó. Aí a Jocelyn, você entende que ela tem toda uma equipe em volta dela. Tudo que ela faz é controlado, passa por aprovação dos outros. Tipo assim, tá todo mundo ali trabalhando pela Jocelyn, para a Jocelyn. E aí chega o The Weeknd, ela meio que vai se afastando de todo mundo ali. É como se ele chegasse, o Tedros, e furasse a bolha da Jocelyn. Nessa furada de bolha, ele interfere também no processo criativo dela. E aí ela tem que entregar a música e ele pensa, por que não fazer um gemidão do WhatsApp numa música que já é boa? Sério, ele faz isso aqui com ela, ó. E fala assim, canta. Canta como se você tivesse pronta pra gozar. Para quê? Não. Você vê alguma música com esse tanto de gemidão? Se não for, sei lá, gente. É literalmente um gemidão do WhatsApp misturado ali na música. Só que piora, porque o The Weeknd, o Tedros, ele na verdade tem uma seita. E ele também é dono de uma boate. E o povo que anda com ele, sabe o que que parece? A Jocelyn é de uma turminha lá no terceiro ano. Aí ela quer mudar pra turminha dos mauzão, dos radicais, dos rebeldes. Essa turminha é do Tedros. Todo mundo que anda com ele é tipo, nossa, uau, she's such a bad. Ai, meu Deus, nossa, que bad boy. E o povo é talentoso, etc. E aí o Tedros, que é um amador, ele acha que ele é um produtor fodão. Me lembrou até um pouco, assim, o Kanye do Oeste, né? Nossa, como ele é disruptivo, etc e tal. Ele só não tem o preparo. Tudo bem que o Kanye tem o preparo. Mas, enfim, né? Você entendeu o paralelo. Os dois são disruptivos. Tudo que eles fazem é contra o que já estão fazendo. Parece, sabe o quê? Kanye e Julia Fox. Jocelyn e Tedros. Te juro. Nas partes que eles não estão transando na série, que é 50%. Os outros 50%, os outros 50% não tem enredo, tá? É um diálogo ruim. E ainda fazem as piadas de extremo mau gosto. É desconfortável assistir. Aí você deve estar pensando assim na sua casa, né? Isso mesmo, Breno. Resume essa série. Eu não só deixei de assistir porque é uma bomba. Mas eu também me recuso a pagar mais um streaming. Gritando igual a Bad Nath, em cursiva. Calma, relaxa. E se eu te disser que você pode ganhar dinheiro sem esforço, honestamente, aí da sua casa e o melhor, em dólares. O que você me diz? Presta atenção em mim porque basicamente você aluga a sua conexão de internet para empresas e recebe por isso sem fazer nenhum esforço, porque você já paga a internet. Isso serve para que essas empresas consigam acessar informações públicas na internet. Por exemplo, comparar o preço de diferentes produtos em diversas regiões do mundo para sempre te oferecer o melhor preço possível. Por exemplo, você está buscando uma passagem de avião? Aí eles vão procurar no mundo inteiro e falar assim, ah não, vou te dar essa aqui, que essa é a melhor do mundo. Parabéns quem faz essa ponte, que é a Honey Game. E detalhe, você ainda ganha em dólar para isso. Oh, que sonho, né? Funciona como? Você baixa no seu celular, no seu computador e deixa o programa ali rolando em segundo plano. Cristal, perceba que eu não estou falando que você vai ficar riquíssima, mas pode se dar um mimo de rico, tipo garantir a assinatura do streaming. Vou assinar aquele aplicativo de música com o dinheirinho que eu vou ganhar da Honey Game. Importante que você pode até assinar um streaming enquanto não tem vídeo aqui no canal, segunda, quarta e sexta. Depois disso, pode assistir o que você quiser, mas o nosso compromisso é certo. Ai Breno, não quero assinar streaming. Compre uma pipoca para assistir o canal. O importante é que você vai ganhar dinheiro. Tudo isso de forma segura e claro, sem prejudicar a sua velocidade de navegação, porque isso é importante. E o melhor é que só de você usar o meu cupom BRENO, você ganha 5 dólares na maciota. Eu disse que era sem esforço, né? Pois bem, instale o aplicativo no seu celular ou computador e use o meu código BRENO. É 5 dólares na maciota. Use e me diga o que achou. E The Idol poderia ser muito diferente do que o Incel Levinson e o The Weeknd entregaram para a gente. Isso porque quem ocupava a cadeira de diretora era a Amy Simons. Porém, ela foi afastada do projeto já com 80% das cenas gravadas. E as imagens mostravam que ia ser um tom bem diferente do que esses dois, distorcidos da cabeça, entregaram para a gente. Isso explica porque essa nova filmagem, já que descartaram 80% da série, foi feita na própria casa do The Weeknd. Porque ele falou assim, ah, cancelaram, né? Então, ele tinha que equilibrar o orçamento. Sim, a casa da Jocelyn é a do The Weeknd na vida real. A justificativa do Abel para o afastamento da Amy Simons é que a série estava ficando com um ponto de vista muito feminino. E que ele queria um olhar diferente. E foi assim que a Amy saiu em abril de 2022 da produção. E outra coisa é que não é que foi uma série barata. Foram 75 milhões de dólares jogados no lixo. Que isso foi o gasto com a primeira versão da diretora Amy Simons. Então, claro que foi muito mais caro no final das contas. E o Sam Levinson ficava de birrinha. Porque ele ficava assim, ah, não vai entregar o que eu quero, então não vou fazer Euphoria. A terceira temporada. Gente, eu acho que é livramento. Não, se tirar ele de Euphoria, eu acho que fica muito bom. E detalhe, né? Euphoria também tinha a mesma premissa. Porque conta ali nos bastidores com a participação do Drake. Será que ele participou da segunda temporada? Eu não lembro. Porque a primeira temporada até que foi boa, né? Agora, na mão desses dois depravados, virou um showzinho pra macho. E eu iria além, viu? Eu diria que virou um clipe de 5 horas do The Weeknd. Eu te juro. É a mesma vibe dele. Se fosse do jeito que a Amy dirigiu a série, a gente ia acompanhar a jornada de uma estrela mirim, a Jocelyn, ao longo dos anos nessa indústria. E aí seria mais sobre ela. E não sobre o corpo dela, do jeito que os dois fizeram. Inclusive, muita gente cogitou que a Britney seria uma inspiração direta para a Jocelyn. Porque realmente tem umas coisas ali que dá pra traçar um paralelo. São muitas semelhanças. Mas o Abel disse que a história da Britney não serviu de inspiração. E ele falou isso em um painel em Cannes, onde a série foi exibida. Detalhe que a própria Britney comentou que estaria participando de algumas cenas em The Idol. Só que essas cenas foram jogadas no lixo. Quem jogou? Sam Levinson. O próprio lixo deveria ter se jogado no lixo, né? Mas não. Jogou a Britney no lixo? Mas se a gente for pensar, às vezes foi um livramento para a Neide, né? Ela gravou as cenas em 2021. E na época ela estava achando até que era um filme. Detalhe que ela postou no Instagram uma fotinha com um gato. Parece que bebendo uma taça de vinho, né? Aí ela até colocou na legenda assim. Ah, eu gravei um filme que se chama The Idol. Ah, vai ter muitos hits. Vai ser muito legal, etc e tal. E aí, lembra que eu falei lá de Cannes? Que o Abel participou de um painel? Pois bem, mesmo com todo esse bafafá da direção. Tinha até uma esperança, né? Que a série fosse sensacional. Aí chegou a semana de cinema em Cannes. Onde os filmes e as séries são exibidos, né? Antes para a crítica analisar. Aí a partir desse momento ficou cravado que era ruim mesmo. E até tentaram passar um pano elogiando a atuação da Lily Rose Depp. Mas nem isso salva, né? Porque isso depende de um roteiro, de uma direção. E a gente sabe que foi ruim. Para colocar ainda mais lenha na fogueira. A revista Rolling Stone soltou um expose de contando com o depoimento de 13 testemunhas. Que foram funcionários demitidos da produção. Falando sobre como era o ambiente das gravações. O The Weeknd, que é o defensor eterno da série. Ai, que eu tenho uma mente criativa. Ai, que eu vim do sexo. Foi lá provocar a revista e postou um trecho da própria série. Em que o personagem dele debocha da Rolling Stones. Dizendo que a revista é irrelevante. E que a Jocelyn não precisava aparecer na capa. Porque ela tem mais seguidores que a própria revista. Eu amei que a Fernanda Acham comentou assim. Ah tá, então o David Bowie é menos relevante que a Virgínia Fonseca. Porque ela tem mais seguidores que ele no Instagram. Fer, eu te amo. Kinga Suprema. E detalhe que essa cena não apareceu no corte final. Que tá lá na HBO. Porque a HBO não é besta, né? Inclusive a HBO foi lá e soltou um comunicado. Por causa dessa piadoca do Abel. Abre aspas. Os criadores e produtores de The Idol vêm trabalhando muito para criar uma das séries mais empolgantes e provocantes da HBO. Eu diria desespero total. A abordagem inicial da série e a produção dos episódios iniciais infelizmente não alcançaram os padrões de qualidade da HBO. Então escolhemos fazer mudanças. Ao longo do processo a equipe criativa tem se comprometido em criar um ambiente de trabalho seguro, colaborativo e de respeito mútuo. E no último ano a equipe fez mudanças que julgou necessárias para alcançar os melhores interesses da produção, do elenco e da equipe. Estamos empolgados em compartilhar The Idol com o público em breve. Não, pior. Mandaram a Lily Rose Depp. Até um nome engraçado, né? Que é tipo assim, Lírio Rosa Depp. Nunca me senti mais protegida ou respeitada em um espaço criativo. Minhas sugestões e opiniões nunca foram tão valorizadas. Fear. Repensa. Repensa essa última frase. Trabalhar com Sam é uma verdadeira colaboração em todos os sentidos. De que? Desespero? O que conta pra ele mais que qualquer coisa não é só o que os atores pensam do trabalho. Mas como se sentem performando aquilo. Eu acho que o que conta pra ele é mais um peitinho aparecendo. E lembra que eu falei que tinha uma piada bem podre? O roteiro é ruim, né? Mas eles se esforçaram pra ir além de ruim. Aí acharam que seria legal fazer uma piada com crianças que foram abusadas na ilha do Jeffrey Epstein. Que é um milionário criminoso sexual. Lembrando que o Jeffrey Epstein foi acusado de pedagogia. Eu sinto que, na cabeça desses dois depravados, eles acharam que eles iam fazer uma grande ironia e sátira com os discursos que se popularizaram, sabe? Hoje em dia. Saúde mental. Abuso. Treta de bastidores. Mas ao mesmo tempo, eles tentam se levar a sério demais. E aí ficou só uma coisa assim, baixa? Lá em Cannes, eles só viram dois episódios. Mas o povo também ficou ressabiado com a quantidade de nudez e detalhe. Apenas de mulheres. Sinceramente, não acrescentava nada na história. Não é uma série sensual, sabe? É porno. É engraçado que o Abel, que adora falar assim, Nossa, eu sou muito transudo. Mali Mali aparece sem óculos escuros. Que dirá mostrar o corpo dele. Mas não, de mulher, tem que mostrar o tempo inteiro. É diferente quando assim, não tô sendo pudico aqui, falar que cena de nudez, não pode ter, etc. Quando acrescenta a história, beleza. Agora, o que eles fazem é só expor pra expor. Chocar por chocar. E aí chegou o momento de todo mundo assistir, né? 4 de junho, a HBO soltou lá o primeiro episódio. E detalhe, a série tava programada pra ter 6 episódios. Mas teve só 5. Eu confesso que pra fazer esse vídeo, eu assisti o primeiro episódio e falei, não estou empolgado pra ver os próximos. E aí eu decidi que eu ia fazer o vídeo e eu assisti 4 episódios seguidos. Gente, que desconforto. É desesperador. Você vê um povo fazendo tanta merda quando não tem cena de sexo. E as cenas de sexo são baixas, sabe? Envolve violência. É muito escrachado. Eu não gosto disso. Eu confesso que assisti a série e já fiquei tipo, meu Deus. Precisava disso tudo de cena de sexo. E detalhe, viu? Tem cena que foi cortada. Por quê? Sam Levinson, nosso que surpresa, planejou algumas cenas que não foram gravadas. Graças a Deus, alguém ali da produção Tio Bom Sense descartou essas cenas. Por quê? Por exemplo. Eu não sei como eu vou descrever isso de um jeito, assim, aceitável. Tá? Pra eu não levar um strike aqui no canal. Mas o The Weeknd ia dar uma palmada no rosto da Jocelyn com bastante força. Ela ia pedir mais e ele ia ficar empolgado com essa situação. Em outra cena, tem também um desafio que ele propõe. Que a Jocelyn deveria carregar um ovo com a Valentina dela. Se o ovo caísse, o The Weeknd ia fazer relações com ela à força. No que isso acrescenta no enredo de uma estrela pop? Pra mim, tem muitas cenas que são horríveis. A do primeiro episódio, que ele coloca a venda nela e bota a Jocelyn pra gemer no microfone. Aí eu já vi que era ruim mesmo. Mas tem mais. Tem ela esfregando um copo de gelo na perseguida dela. Apertando o próprio pescoço. Pra tirar, assim, a mesma inspiração que o Tedros, o The Weeknd na série, dá pra ela. A Jocelyn também chama o Tedros de gay. Ah, é até o jeito que você fala é gay. Ah, por que você me chamou pra vir comprar roupa nessa loja? Acho que você é gay. Você gosta de escolher roupas? Um machismo e até uma homofobia aí, né? São Levenson. E aí, logo em seguida, a cena é ele batendo na bunda dela. Ela gemendo como se ela estivesse no cio. E isso dentro de um provador da loja da Valentina. Pra quê? Aí depois tem o Abel batendo na Jocelyn com a escova que ela falou que a mãe dela usava pra bater nela. Aí ele também dá banho nela depois de espancar a menina. Toca um rock no fundo pra mostrar que eles são muito disruptivos. E ela, ai, The Weeknd, muito obrigada. Muito obrigada, Tedros. Tem também um produtor chegando na casa da Jocelyn pra produzir umas músicas. Aí ele sai do banco de motorista com um bong enorme na mão. O Tedros também coloca uma coleira de choque no personagem do Troye Sivan pra torturar ele. Ou então quando a Jocelyn vai apresentar a música pros empresários e assistente, a equipe toda dela. Aí o Tedros fala assim, não, eu sei como melhorar isso. Aí ele chega por trás, começa a palpar ele e fala assim, canta. Canta como se você estivesse tendo um orgasmo. E todo mundo lá assistindo. Sobrou até pra Jane do Blackpink um monte de hate detalhe. A menina malha e malha aparece na série. Só que, tanto os fãs quanto os sul-coreanos, no geral, começaram a criticar a participação dela na série. Porque ela também foi muito sexualizada. Que surpresa. Principalmente na parte que ela tá fazendo uma coreografia no primeiro episódio com a Jocelyn. A gente sabe que é um tabu lá na Coreia, principalmente. Essa coisa do assunto do sexo. Só que a menina tá sendo praticamente apedrejada virtualmente. Claro que assim, o povo que tava dentro da série, meio que estão numa transe. Estão meio hipnotizados. Porque a atriz, a Jane Addams, que faz a Nick Katz na série. Começou a criticar o povo. Mandou todo mundo se fuder. Tudo isso porque o povo tava criticando a exposição da imagem de mulheres na série. O The Weeknd, inclusive, ferrenho em defender a série. Outra treta que teve é a comparação da Selena com a Jocelyn. Eu já falei sobre isso no vídeo de Triângulo Amoroso de Bela Hadid, Selena Gomez e The Weeknd. Pode assistir aqui que esse vídeo tá muito bom. E assim, o povo quer colocar o nome da Selena em tudo, né? Começaram a notar alguns pontos de semelhança entre a história de Jocelyn, Chegou o Gato, e da Selena Gomez. O que deixa essa suposição ainda mais forte é porque o The Weeknd já namorou com a Selena. E ele está envolvido na produção da série. Lembrando que ele supostamente fez algumas músicas sobre o relacionamento dele com a Selena. E na época ela não ficou muito incomodada. Agora, com a série, aí ela já ficou mais incomodada porque usou o sofrimento dela pra transformar em entretenimento, com muitas aspas. Se faz sentido, não sei. Queria analisar aqui junto com você por quê. A Jocelyn teve uma turnê cancelada anteriormente lá na série por conta de uma depressão após perder a sua mãe. A Selena, em 2016, cancelou a turnê Revival também por conta de depressão, em decorrência do diagnóstico de lupus. Aí a Jocelyn, inclusive, começa a série usando uma pulseira hospitalar durante uma sessão de fotos. Coincidentemente, a Selena Gomez também tinha sido hospitalizada em 2017. Semanas depois, ela gravou o clipe do single Bad Liar, e ela estava usando uma pulseira. Sabe a parte do gemido na música? Então, a Jocelyn é coagida a gravar a música com esse gemidão do WhatsApp. A mesma coisa a Selena fez em Bad Liar. Não tão escrachada. Tem também uma cena que a Jocelyn abre uma live no Instagram e fala assim, Ah, eu vou ser honesta com meus fãs. Vou falar com eles. Tudo que tá acontecendo sobre mim, o jeito que a mídia fala sobre mim. Compararam essa cena com uma live em que a Selena fala sobre o medo que ela tem. Sobre o que as pessoas vão falar dela. Lá na série, a Jocelyn também tem uma amiga que virou assistente pessoal. Então, fica assim, uma coisa mais nebulosa sobre até onde vai a situação de amiga. E onde começa a situação de assistente. Ou seja, mistura um pouco o profissional e o pessoal. Sabe quem também vive uma situação parecida na vida real? Selena Gomez. A Jocelyn tem a Leia e a Selena tem a... Tereza Mingus. Inclusive, elas ficam até meio parecidas, né? De início, eu achei que era a Raquel, mas agora... Eu acho que é a... Tereza. E como eu falei antes, a Jocelyn começou com uma estrela mirim. Tal qual a Selena. Lembre-se que a Selena começou lá no Barney. Inclusive, foi esse detalhe que fez muita gente achar que a história da Jocelyn era parecida com a Britney. Porque a Britney começou lá no Clube do Mickey. Ó, pra adicionar ainda mais uma camada de tristeza sobre a série, vazaram por aí algumas fotos da primeira versão que tinha sido gravada. Gente, eu achei muito mais divertido. Me deu até uma vibe de repente 30. Porque tem a Jocelyn em papelão com umas roupas muito legais. Ela reunida com as amigas num quarto que parece, assim, ser de uma pessoa mais real, né? Não era a casa do The Weeknd, que é aquele clima tenso, um auro cubaca. Tem até os tênis com a fotinha da Jocelyn, gente. E o The Weeknd, detalhe, tava normal, né? Eu nem quis entrar muito na caracterização dos personagens, mas eu preciso falar da do The Weeknd. Diz ele que era pra se distanciar da pessoa que ele é na vida real. Aí você já vê que a pessoa não sabe atuar. E detalhe, ele usa essas roupas, essa caracterização feia. Um rabinho de cavalão, né? De rato. Meu Deus, pra quê? Nossa, é uma caracterização que parece bicheiro, sabe? Esse povo que vem de jogo do bicho. Só que ele fala tudo sensual. Do mesmo jeito que ele fala nos clipes. Isso me leva a crer que talvez ele não fez tanto esforço pra atuar assim. Que, na verdade, é quem ele é na vida real. Sobre a redução dos episódios, muita gente achou que é por causa da repercussão negativa da série. E, por outro lado, outra corrente diz que é porque trocaram de direção. Então tiveram que reduzir o número de cenas. Eu prefiro pensar que é porque a série é ruim mesmo. Altas críticas ao plot e à trama da série. Uma reviravolta no final que, não só eu, mas todo mundo que eu vi sobre e ficou sem entender. Que, na verdade, mostra que a Jocelyn é que tava controlando tudo. Ai, a culpa é das mulheres. Nós, homens, a gente é só um bonequinho na mão delas. E, no final, eu não entendi a mensagem, sabe? Não faz muito sentido ali, mas é como se fosse assim. O homem abusou da Jocelyn. Ai, ela fala, ai, mas eu amo ele. Então é o que? Romantizar o abuso? O que foi o aprendizado? Nenhum. Não deixa uma mensagem clara. Não é uma série pra você refletir. E, detalhe, tem gente que cogitou uma segunda temporada. Isso, pra mim, gente, é horror. Tortura não é entretenimento. Não tem nada confirmado, mas uma das atrizes que faz a Destiny, a Da Vin Joy Randolph, diz que a HBO tava até interessada em fazer uma segunda temporada. Só que, antes do último episódio ser exibido, a equipe da HBO tweetou sobre esse assunto, dizendo que uma decisão não havia sido tomada. E espero que não tomem nenhuma decisão mesmo. A crítica detonou. Se olha no Rotten Tomatoes, péssima. Por outro lado, no IMDB, a popularidade da série tá lá em cima. Em sexto lugar, pra ser mais exato. Tá claro, né, gente? Todo mundo tá falando mal. É aquela coisa, né? Falem bem ou falem mal? Mas falem de mim. E o pior é que o The Weeknd está cego pelo próprio ego. Ainda postou uma foto assim. Ai, Tedros, por favor, me spank com aquele rabinho de rato que você usa no seu cabelo. Perdeu o rato, pra mim. Juro. Inclusive, a discussão que surgiu por aí é que muita gente... Meio que perdeu a fé no The Weeknd. Inclusive eu. Porque muita gente ficou traumatizada com essa versão que ele apresentou. Em frente às câmeras. Porque é o que eu falei, né? É como se ele estivesse na zona de conforto de quem ele é pra atuar ali pra aquele personagem. E detalhe, né? Ele não só atuou. Ele participou da criação e da produção da série. Sem se contar a crítica que ele fez, a série tem um ponto de vista feminino demais. Então vamos despedir a diretora que tava encarregada desse processo. Meu conselho é... Ele tá vindo pro Brasil, gente. Vende esse ingresso enquanto ainda dá tempo. O que eu posso concluir é que eu acho que a série foi escrita por um monte de machos numa mesa de bar. Divagando sobre... Nossa, como será que uma estrela pop vive, né? Nó, deve transar o dia inteiro. E pior, tem umas partes que eles tentam ironizar essa preocupação excessiva que o povo tem de humanizar as situações. E aí que eu falo, eles tentaram ironizar, mas tentando levar também a série muito a sério. Passaram vergonha, né? O pior é que eu acho que eles usaram essa série de pretexto pra explorar a imagem da Lily Rose e Depp. Esses dois perdidos da cabeça. Detalhe que assim, até o que era bom que a música, como eu falei lá no início, eles deram um jeito de estragar colocando gemidão. Gente, vai satisfazer seus desejos em outro lugar, que não seja no ambiente de trabalho, entendeu? Ó, que série ruim. Eu espero não ver nada mais sobre isso, porque eu quero deixar a última pá de terra pra enterrar esse assunto de vez. Não voltem mais! Se você assistiu, por favor, comente o que você achou da série aí nos comentários. Não se esqueça também de baixar o aplicativo do Honey Game pra ganhar 5 dólares na maciota usando o meu cupom BRENO. E muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!